Olá, categoria petroleira. A FNP esteve agora, há pouco, discutindo com a presidência da Petrobras, representada pelo gerente executivo de RH, vários temas de suma importância para a categoria petroleira, desde a privatização, como também a política de preço. Mas o que mais acomete cada trabalhador petroleiro? Os descontos no contra-cheque, sejam eles das várias variadas cifras. A questão da AMS, a questão da Petros, e também as transferências arbitrárias. Temos vários pontos que hoje não dá mais para a categoria, que não tem mais confiança no RH, passar desapercebido. Então hoje a FNP, cumprindo o seu papel de defender a categoria petroleira, esteve com a presidência para levar do senhor Luna os problemas que acomete essa categoria. Diga aí, Eduardo. Uma das questões importantes que a gente levou, reforçando, além de apresentar, o dossiê sobre a administração da Petrobras, sobre a privatização da Petrobras, também atentamos para uma preocupação que essa semana foi o retorno presencial que as administrativas. De forma atabalhoada, mais uma vez, a Petrobras opta pela pior forma de fazer esse retorno, obrigando as pessoas, de uma hora para a outra, a vir trabalhar. Então eu acho que a gente continua na luta em relação a todas as questões, e o mais importante de tudo é reforçar que nada vai ser repetido só na conversa, só nessas reuniões, que a categoria vai ter que responder a forma de mobilização, de uma forma de uma mobilização unificada por todos os seus carregos. Essa é a opinião da Petrobras, é por isso que nós vamos retornar agora às setoriais, à cada local de trabalho, para organizar essa luta. É isso aí. Diga aí, Luciano. Temos também a denúncia sobre a forma irregular que está sendo feita a transição nas vendas de ativo no Nordeste. Temos uma preocupação muito grande com a vida dos trabalhadores. Vivemos na estação do Pilar, dois vazamentos de grandes proporções, num intervalo menor de seis meses, sem contar um outro vazamento que já tenha ocorrido neste ano na estação do Pilar, e nós não vamos aceitar essa transição da forma que está sendo feita. Queremos fazer uma denúncia aqui. A empresa compradora não tem sequer uma equipe formada, a empresa, a empresa Origem Energia, não tem sequer uma equipe formada para assumir a operação da Petrobras na concessão de alavios. Então nós queremos que seja interrompida essa transição, que essa venda seja anulada, porque está colocando em risco a vida dos nossos trabalhadores. É isso aí, pessoal. A FNP cumpriu o seu papel, conta com toda a categoria, para defender uma Petrobras para os brasileiros e brasileiras, e para defender o direito da categoria petroleira. Ativos e aposentados. Petros, AMS, o Acordo Coletivo Digno. É isso aí. Então, além de assistir esse vídeo, leia toda a matéria, que você vai ver todos os pontos discutidos nesta reunião. E mais que isso, assuma o compromisso de estar junto com as entidades, que é essa que representa verdadeiramente a categoria petroleira, na luta pela manutenção dos direitos, contra a privatização da Petrobras, contra a terceirização e pela campanha de defesa de combustível.